E hoje eu tô bolado, tio. Tô aqui sendo bolado. O teclado é meio escroto, véi. PENONI. Vamo lá, a gente consegue. Vamo lá, hein. RABOKENTE DO NOVO aqui dessa vez, galera. Ai, adoro. RABOLO. 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 Ô, pode se espanificar aí pra comer, pra comer. Isso, por favor, né? Boa! Eu não sei porquê. Boa! Boa! Ô, se... Quando a gente começou a GTA, se todo mundo fizesse isso... Putz. Isso que é? Vamo lá, hein. RABOKENTE TRES. Ah, mudou de mapinha. Esse é o primeiro mapa que a gente jogou. Hum, é o que ele vai perder. Ahn... Esse aqui eu dei um assunto pra você, né? Não, é porque esse mapa aqui é o melhor quando tem... É, quando tem, tipo, quadros. Eu sei que pegou. Ó, quem que é o rosa ali? Já vai morrer, ó. Ai, não! Ah, olha isso, mano. Matei! Eu morri também, Didi. Tamo junto, mano. Que léxão. Que léxão. Que léxão. Deixa ele. Quem é o rosa? Quem é o rosa? Não! Vai todo mundo me fechar, mano. Tomar no cu, velho. Que léxão. Que léxão. A gente se matou, mano. Que léxão. Que léxão. Ai, eu tô morto. Tô morto. Tô morto. Tô morto. Tô morto. Ai. Boa. Boa, galera. Aí sim. Nós dois foi pro lingo. Não, o caralho que eu fiz, mano. Caralho, eu tô morto. Ó, o Gelli tá na frente. É melhor começar a matar o Gelli, viu? Toma. Mano, eu não vi no mapa. Eu tava pegando pontos, velho. Que bosta. Que mole. Colédito. Porra, Didi. Só pode parar de me matar já. De matar o Nuvac. Não, não, não. Volto, volto. Caramba. Eu quase que me matei de novo, cara. E aí, ô. Ah, Nuvac, tá fugindo. Vem cá, seu bosta. Você acha que eu sou trouxa? Vai, vai. Oi, Vini. Ah, Nuvac, o Gelli. É igual o Nuvac, mano. Prova aqui, Vini. Toma no seu c... Cadê, mano? Os malucos, pai. Olha, um monte de gente aqui, mano. Ah, moleque. Eu quero o Vini. Eu quero o Vini. Vem cá, então. Caraca, merda, Nuvini. Não, moto, não moto, não moto. Puta, que merda, cara. Valeu, Dudzão. É de bosta, mano. Não, 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 não. Ai, ai, ai. Caramba. Ai, não. Nossa. Mano, o Gelli me salvou o Master. Não. Valeu, galera. Tô me ferrando. Nossa. Meu, 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 meu. Eu pensei que eu tava com o bagulho de pulo, mano. Era o Nitro. Ah, que burro. Não dá puta. Jumento. Double kill, hein. Caralho, mano. Quero matar o Vini, esse safado. Não, tem que eliminar o Vini já. Elimino o Vini. Elimino o Vini. Não morreu. Ai, que mentira, mano. Olha aí. Morri aonde? Opa. Não, não, não. Aqui não, não. Hoje não. Ai, caralho. Puta que pariu, fudeu. Fudeu. Fudeu! Eee? Aí fui lá pra cima, maldito. Ah, eu morri. Mano, eu tava sem bagulho... Ah, velho, que bosta. Que merda é essa? Aí que apareceu, Você está zoando o Vini. Valeu, galera. Não, relaxa. Não corta. Se... Ah, o Didi se mata, velho. Aí me aguarde que eu morro, cara. Depois de quantas semanas mesmo? Valeu, moleque. Matei geral. Como assim, mano? Depois de quantas semanas eu tô sem jogar e voltei desse jeito. Calma, moleque. É a primeira partida, né? É bom ficar sem jogar. Você volta melhor aí. Trouxa. Mano, tô ficando puto. Gelli, Gelli, foca no vinho. Só falta uma dele. Gelli, para de ser burro. O Novo tá com quatro vidas. Ele tá grande em você, ô seu otário. Tem que eliminar o Novo aqui. Nem fica me matando, aí esquece o outro. O Novo é que fugiu. Olha lá, olha lá. Peraí, Vini. Ô, valeu, Gelli. O que os caras estão fazendo ali, mano? Peraí. É, Didi, você tá vendo? Tô vendo, mano. Tá rodando, filho da puta? Pra mim, tá tão rodando. Nossa. O cara ficou rodando no bagulho, mano. Ah! Ele ficou rodando no mesmo lugar, mano. Muito lixo, muito lixo, mano. Eu tentando pegar ele. Caralho, o cara ficou rodando na parada, mano. Que lixo, velho. Muito lixo, mano. Ah, toma vergonha essa cara, mano. Ah, para de chorar, Vini. Ah, cara, boa que você tava morto. Morto não fala, que eu saiba. Morto não fala. O único eliminado na parada, tá falando o quê? É, mas eu queria matei, né? Ah, e o problema é se você é burro, mas eu vou nos matar. Não, não. Eu vou defender o Didi, mano. É isso aí, Didi. Deixa ele chorar, deixa ele chorar, Didi. Ó, próximo eu vou colocar de equipe, então, mano. Vai ser o Gelli contra o Didi e o Lola. Demorou, demorou. Eu quero matar o Vini, eu quero o Vini, eu quero o Vini. E o seu otário aí. Nossa, ué? Caralho. Eu matei o Gelli e o Gelli e eu morri, eu me ensucidei, cara. Nossa, que susto. Não, é que nada vi, mano. Não. Nossa, Didi. Pô, tem uma fantasma ainda, cara. Que enjurou o Tio. Ah, eu morri pro Gelli. Ah, basta ter errado. Ai, 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 ai. Cara, o Vini é muito enganado. O Gelli se matou pra eu não matar ele, mano. Meu Deus, como assim? Porra, nega, é foda, velho. Vamos lá, vamos lá. Toma, lixo. Vai, trouxa. Não ia ter como, eu ia morrer de qualquer jeito, mano. Falador. Calma aí, agora. Onde ele nasceu? Ai, não, não. O que é isso, cara? Ai. Opa, cadê o falador aí, novo aqui, seu lixo? Caraca, eu me mato demais, mano. Isso é louco. Oh, maldade aí. Olha o Gelli, maldito, velho. Eu voltei, você viu que eu voltei. Isso aqui não é time, não, seus lixos. É time, ele virou time. É time. Valeu, moleque. Tá puta, velho. Quietinha. Ah! Valeu, moleque. A gente tava com o especial. Tá, ué. Tá, ué. É, tava com o do litro, caralho. Tá, ué. Sei não, hein. Valeu, moleque. Ah, o Gelli, os caras não se matam, os caras. Não, mano. Ah, o Didi é mó chorão, parça. Você é louco. Para, tá feio. Tá maluco, hein. Para. Ah, mano, namorado, que lixo. Para que tá feio. Valeu, novo, hein. Valeu, Gelli. Merda. O Gelli pegou o negócio e usou ao meu favor. Como a teu favor, seu animal? Então, elas não viram, né? Então. Cadê o Nova? Nova, fica quieto, seu lixo. Valeu, valeu. A gente tem que apagar o Nova. A gente tem que apagar o Nova aqui, galera. Ele vai ganhar. Ele vai esperar o tempo passar. Caralho, velho. Tô esperando a oportunidade. Tô esperando a oportunidade. Dá minha rola, meu irmão. Vem casa. Caco, o Vini não morre. Ah, mano. Olha isso. Matei. Valeu, Didi. Tamo junto. Seu lixo. Ah, moleque. Seu lixo? Ladrão do caramba. O senhor é livre, o senhor é livre. Vem, vem. Vai, não. Tô indo te caçar, Nova. Fica tranquilo. Ah, não. Vem, vem, seu safado. Nossa, eu me matei, diário. Ai, caramba. Eita. Vai que me matei. Nossa, que foi isso? Valeu, Vini. Morra, era pra você... Ah, mano. Que lixo. Ai, ai, ai. Caralho, dois aqui. Ai, meu Deus. O Didi é o mais lixo. Eu nem me esforço pra matar. Nossa, eu mando teu cu arrombado. Ah, o Jênio me fodeu, mano. Ai, valeu, gente. Alô. Você não entra uma fantasma ainda aqui? Não é essa, mano. Pegou um a um. Eu nem me esforço. Vem cá, Nova. Filha da puta, ladrão. Vem cá, seu lixo. Eu falei, mano. Você quer que eu me jogue na frente do teu negócio? Vem cá, seu lixo. Não preciso que você jogue, seu lixo. Ai, vou me matar. Puta que pariu. Vem cá, Nova. Vem. Pode falar aí, Didi. Fica assim não, mano. Passa aí, Nova, que você é bosta. Ô, Didizão. Tamo junto, velho. Olha, mano. Valeu, Nova. Mano, tem que pegar o Nova de novo, velho. Tem que pegar o Nova. Tem que pegar o Nova. 20 segundos, mano. Que pariu. Quantos? Nossa, velho. Vamo matar ele, vamo matar ele. Fecha ele aí, fecha no outro lado, no outro lado. Ai, fudeu, 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 fudeu. Fudeu não, fudeu não, fudeu não. Didi, valeu. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Fecha lá, fecha lá, puta que pariu. Ah, mano. Ah, não. Matei. Vai empatar você e o Gelli, velho. Agora você. Vai, morte súbita. Eu me matei, porra. Ah, você se matou? Puta que pariu. É porque eu subi muito, entendeu? Eu subi com nitro, então... Eu ganhei. Isso é um lixo. Eu ia se sentir muito mal. Ah, que bosta, lixo do inferno. Quem chamou o novo aqui pra jogar, velho? Vai se fuder, mano. Tem choro com valor. Sem choro, sem choro. Tem 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 choro.